Existe uma percepção do público sobre as bandeiras já, que vão dar um entendimento para eles. Se você falar assim, sou feminista, obviamente todo mundo tem uma imagem do que é o feminismo. Claro que não é a mesma imagem, cada um vai ter uma. Esse é o problema dessas bandeiras que foram tomadas pela ideologia. Elas são mais ideológicas. Como é ideológico, é um genérico que é abstrato na cabeça de cada um. Então é a mesma coisa, ser de direita é uma coisa na cabeça de cada um. Ser conservador é uma coisa desse tamanho, é um absurdo de informação. Uma coisa muito complicada nisso daí é que justamente, quando se juntam as minorias que na maioria das vezes é o que defende o bom mocismo, eles discutem de coisas totalmente diferentes. Eles se apoiam muito, mas se divergem em muitas. E aí como que você defende tudo isso ao mesmo tempo? Então assim, em algum momento tem conflito. E esses conflitos lá na frente é onde deve estourar de qualquer maneira. Igual por exemplo... Porque tenta sustentar o bom mocismo que no final das contas... Porque o conflito já é interno da própria bandeira, né? Exatamente. Lá dentro já é um conflito. A gente falando de política agora é justamente a quantidade de gente que você pergunta, votou em tal pessoa por causa de quem? Por tal proposta. Tá, me fala uma proposta dele. Não sei. Tá, mas... Aí pronto. E aí do outro. Aí a mesma coisa. Não, mas eu sei sim. É que você tá me fazendo pressão. Que pressão, cara? Tô te perguntando... Tá boa. Alguma coisa do porquê você votou em tal pessoa. Tem um negócio muito interessante do que a gente tá falando das bandeiras. É que assim, uma bandeira bem... Eu posso afirmar que uma bandeira bem levantada é aquela que vem de você e da sua história. E você sustenta aquilo de uma forma natural. Faz parte da sua vida, de fato. É uma verdade. É, é assim. A partir do momento que você não precisa forçar alguma coisa e você tá contando que é você... Isso. Vai das pessoas te entenderem e te aceitarem e vai das pessoas que não vão te aceitar. Isso. E aí basicamente é o que você vai conseguir levar pra vida. E alguém vai te cancelar. Aquilo que a gente falou lá no começo. Alguém vai discordar. Alguém vai falar, não. Você tinha sim que levantar a bandeira do canudo de plástico da tartaruga. Mas tem um ponto aí. Porque assim, quando vem de você, você percebe isso e sustenta isso e traz como algo que faz sentido pra sua verdade. Você tá gerando bons frutos com pessoas que também vão compactar com aquilo. E você tá expelindo pessoas que não concordam. Por quê? Porque a profundidade dos motivos pelo qual você levanta, todo mundo percebe que é grande. Cara, faz sentido com a vida da pessoa. Ela tomou decisões importantes na vida por causa disso. É por isso que ela é, sei lá, cristã. Sim. Agora, o que tá começando a acontecer muito é a compra da bandeira. Não faz parte dos princípios. A pessoa, sei lá, ama caminhonete. Usa caminhonete pra caralho. Polui pra caralho. Aí vai lá. Não, porque a minha empresa é sustentável. Ela não polui. Ela investe em carbono. Tipo, pera lá. Você nunca se importou, mas você viu que o carbono é a parada do momento. Top 1 no Google. É, e aí você agora, não, agora eu vou usar isso aqui. Então assim, o senso de ser oportunista, com qualquer bandeira, vai te gerar frutos a curto prazo e vai ruir seu negócio a longo prazo. Porque você não consegue sustentar de fato aquilo. Você vai precisar de ajuda pra sustentar aquilo. Entende? E o risco de você precisar de mais gente pra trocar uma lâmpada é maior do que um especialista que trove a lâmpada. E quando você pega, por exemplo, um casal LGBT, de esquerda, que tem toda uma construção dessa bandeira, e ela abre um negócio pra atender esse público, e ela se posiciona dessa maneira, e ela vem com um cardápio mais descontraído, fazendo uma brincadeira, cara, ela arrebenta. Por quê? Ela é aquilo essencialmente. Ela é a bandeira. Aí, show. Se você está dentro de algum desses posicionamentos, você tá feito. Você vai conseguir nichar e você vai arrebentar. Entendeu? Agora, uma pessoa aleatória se posicionar dessa maneira é que não cola. Não, e mais ainda. Às vezes, quando as pessoas são de fato alguma coisa, elas têm uma personalidade, as bandeiras, elas importam menos, elas têm um peso menor na vida delas. Fica claro, né? Porque você não precisa da bandeira pra ter uma personalidade. Na verdade, ninguém precisa, né? Então, assim, você pega o casal LGBT que montou um negócio, e eles começam a se posicionar, só que eles não estão nem aí pra essas bandeiras. Não lembram pra política. Eles são eles, acreditam nas coisas deles, né? Têm personalidade própria, né? Não ficam abraçando qualquer bandeira só pra parecer bom moço. Provavelmente, esses caras vão ser cancelados também por um grupinho que vai reclamar que eles não abraçaram uma causa X. Mas a verdade deles é que eles não ligam pra causa X, que tá no momento lá, que tá na moda. Eles são a causa. Eles são, é. Eles vivem aquilo ali. Aí, e acontece um monte disso, né? Tipo, um LGBT lá acusando o outro de ser homofóbico. Cara, que loucura é essa, né? Isso é isso. Acontece dentro de todos os grupos, né? O negro acusando o outro negro de ser racista. Isso acontece dentro de todos os grupos. É meio que uma loucura isso. Então, pegando um pouquinho essa linha, vocês viram do presidente de Uganda? Não. O que já aconteceu? O presidente de Uganda deu uma declaração falando que a África precisa acabar com os homossexuais. E aí, você concorda ou discorda com ele? Porque se você concordar com ele, você é homofóbico. Se você não concordar, você é racista. E aí? E aí, né? Tipo assim, é realmente uma bandeira de se levantar por causa disso? Não. Eu acho que é bobeira. Eu acho que só porque você tá discordando do cara, você não é racista. Não, com certeza não. Se você concordar com ele, você não é homofóbico, mas... Se você concordar com ele, você é um pouco homofóbico, um pouco nazista. Não dá pra concordar com quem quer eliminar nada, né? Exatamente. Não dá pra eliminar nada do mundo. O canal tem direito de ser o que se é, né? É humano. O princípio de tudo é, é humano. É contra o ser humano. É. Eliminar... Eliminar nada. Eliminar já... Nada que comece com eliminar é bom. A opinião já foi... É aquela frase, o carbono que eles querem eliminar é você. É. Não é? Você viu que a Greta tinha falado que o mundo ia acabar em 2023, né? Não sei se é fake, mas saiu que ela falou que se a gente continuasse no pé que a gente tava, ia acabar. E ela apagou o tweet dela, né? Começo do ano, porque não acabou. Então, em 2026 a gente morre. É. Fiquei três anos. Vai adiar um pouco. Ela não devia ter apagado, né? Tem alguns meses aí pra acabar o mundo. É, calma aí, cara. Tem muita pandemia pra chegar ainda. 2000 e livre, quase. Engraçado, contra a Rússia e contra a China, a Greta não protesta também. Ela fica... Não, ela é... É só... É só uma complicada a situação ali. Porque existe muita política, né? Então, a gente olha pra uma Greta e aí fala, putz, será que eu admiro ou será que eu me assusto? Será que essa menina tá sendo comprada de alguma maneira? Será que alguém ganha com a Greta? Porque alguém sempre ganha com alguém, né? É que no final das contas, cara? No final das contas, quanto mais distante, mais complexo, mais difícil da gente tá por dentro. Então, qualquer bandeira que você levante, que não tá próximo de você, aquela realidade, cara, cuidado. Não levante. Não seja o louco do politicamente incorreto que eu vou levantar minhas bandeiras. Porque você tá longe. Agora, você vive aquilo. Faz parte da sua vida. Você aprendeu com seus pais sobre isso. Você percebeu o quanto isso fez bem, de alguma forma, a trajetória do seu negócio, da sua vida, do seu negócio. Você tem certa propriedade pra dizer sobre isso. E você pode mostrar isso sem medo, sem ficar coado. Por quê? Porque amedronta a galera. Essa turma, esse bando que quer dizer o que é certo, o que é errado, a torta direita. Lá do outro lado do mundo, né? Porque eles nunca tão perto. Eles nunca vêm aqui e falam assim, você fez o post cristão, você é cotos... Ninguém faz isso. Ninguém fez isso. Por quê? Porque faz de longe, faz no Twitter. Então, essa galera, quando é coisa próxima de você, você atinge muito mais quem tá próximo de forma positiva. Porque concorda, ou até discorda. Porque a pessoa que tá próxima, assim, cara, o Kayan é contra o AutoCAD. Mas, pô, o cara é gente boa, é engraçado. Por quê? Porque conhece o Kayan. E ele sabe que é. É oponendo o Kayan. Ser contra o AutoCAD virou uma bandeira? A bandeira BIM? Poderíamos dizer que sim, né? Que já deveria estar acontecendo mais forte do que é. A bandeira BIM, né? Vai dominar o mundo. E só pra concluir. Hoje, com a internet, com essa informação acelerada, infelizmente, muita gente, principalmente os mais jovens, estão começando a ficar cada vez mais distante de arrumar sua cama. Eu acho que faz parte de uma nova geração. Resolver a baleia lá no... Sim. A girafa, que nem tem aqui. O cara tá, não, porque as girafas vão ser extintas. Meu amigo, meu guri, né? Puma sua cama. Faz algo de bom, pelo menos, seus pais. Sim. Porque aí você vai começar a construir base pra ter bandeiras sólidas, que lá na frente, com o teu negócio, com a sua carreira, você vai poder sustentar. Você vai ter propriedade pra isso. Quem... Pô, muita... No Brasil tem muito isso. O empresário que levanta a bandeira do eu já fui muito pobre. E é óbvio que o cara que foi, ele sabe falar sobre isso. Você percebe. Ninguém vai falar, esse cara tá fazendo isso pra... Tipo o Rick Chester. É, tipo o Geraldo Rufino. Pô, o cara... O cara, ele pegou um terrão, montou um campinho e administrava o campinho pra galera jogar. Que galera? Juntava os caras que catavam lixo pra jogar lá. Porque ele também catou lixo. Tipo assim, é um negócio... Cara, é muito rico em detalhes. Porque é a base do cara. E ele tava olhando pro que o braço dele... É o estoicismo, né? Eu vou olhar praquilo que o meu braço alcança. Porque é só assim que eu consigo mudar as coisas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.